Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja mais um vídeo aqui. Neste vídeo eu vou estar mostrando como vocês podem estar criando a conta Google aqui no seu Samsung Galaxy J7 Pro. Vamos lá, é bem simples, tá? Então, vamos. Primeiramente você vai estar acessando aqui o seu Google. Vamos aqui, ó. Você vai estar acessando aqui o seu Google. Acessou. O que você vai estar aí fazendo? Assim que você acessar, você vai ver que aqui em cima vai estar aparecendo o seu perfilzinho. Certo? Apareceu o seu perfilzinho, você vai estar clicando nele. Clicou nele, você vai abrir essa areazinha, certo? Tem essa setinha aqui, ó. Você vai estar clicando nessa setinha e vai vir em adicionar outra conta. Clicou em adicionar outra conta, vai verificar as informações. Vai estar pedindo sua senha. Vou colocar aqui minha senha. Coloquei a senha, vai continuar verificando e vai entrar no ar onde a gente pode colocar o e-mail para estar acessando a conta. E aqui embaixo tem a opçãozinha, ó. Criar conta, que é o que a gente vai estar utilizando para estar criando. Vamos lá, vamos clicar em criar conta. Vai aparecer se você quer criar para você ou para gerenciar o seu negócio. No caso eu vou estar criando para mim, mas caso você esteja querendo criar para o seu negócio, você pode clicar ali também. Aqui você vai estar colocando o nome e o sobrenome. Lembrando que o sobrenome é opcional, você coloca caso você realmente queira. Certo? Vou estar colocando aqui Texel. Você pode estar colocando outro nome aí. Vou colocar esse aqui. Vou clicar aqui para o próximo. Certo? Aqui você vai colocar o dia, o mês e o ano que você nasceu e o seu gênero. Certo? Vou colocar aqui, ó. Dia 13 de maio de 2004. Certo? E o gênero eu vou colocar aqui masculino. Vou clicar aqui em próximo. Vamos esperar aqui. Aqui vai aparecer para a gente estar colocando aí o nosso e-mail, como a gente quer ele. Certo? Vou estar colocando aqui então. Vou colocar Samsung, pera, colocar Samsung, Samsung, J7, bom, J não pode ser maiúsculo, pera, J7, pronto. Vou colocar assim. Vou clicar aqui em próximo. Não deu certo, certo? Mas tem aqui, ó. Este usuário, este nome de usuário já está em uso, mas eles dão aqui um disponível. Vou usar este disponível, mas você pode estar utilizando aí, modificando, escrevendo, colocando um número a mais, que talvez é certo. Vou colocar este aqui, ó. T6, 7, 5, 5, 2, 4, 6. Vou clicar aqui em próximo. Vai estar pedindo uma senha. Certo? Você vai colocar uma senha. Vou colocar uma aqui. Você pode estar colocando aí a senha. Vou colocar esta senha aqui. Vou clicar aqui para próximo. Vai aparecer adicionar número de telefone. Vou estar descendo lá embaixo. Vou clicar aqui em sim. Certo? Vai aparecer aqui como é que ficou a conta. Vou clicar em próximo. Vai aparecer aqui o termo de privacidade aí do Google, certo? Vou clicar aqui. Ó, concordo e concordo. Criar a conta. Vamos esperar. Vamos esperar um pouquinho. Serviço do Google. Vai aparecer como é que ficou. Aí a gente pode estar salvando. Vou estar salvando. Pronto. A conta foi salva. Agora, se eu vir aqui, clicar no perfil e puxar aqui para baixo, vai estar aparecendo a conta. Ó, você pode ver que agora apareceu aqui a conta. E eu posso estar acessando ela. Então, dessa forma, você pode fazer o processo para estar criando uma conta Google aqui no seu Samsung Galaxy J7 Pro. Mas, não esquece de deixar aquele like para dar a gente aqui no canal. Até o próximo vídeo. Valeu e fui.